Se você é uma pessoa que se sente sempre cansada, desanimada, tem muita dor de cabeça, ou enxaqueca, sua digestão não tá legal, seu intestino não funciona bem, ou está solto demais, você tem muita vontade de doces e se sente extremamente estufado, com azia, refluxo, ou tem alguma doença autoimune, você pode estar precisando dessa dieta para desinflamar. Dieta anti-inflamatória. Você já ouviu falar sobre isso? Então vem comigo que eu vou te explicar. Nesse primeiro vídeo de dietas anti-inflamatórias, você vai entender que essa dieta é o melhor caminho para que você melhore todas essas condições que eu citei anteriormente. Então, nós vivemos num meio altamente contaminado. Hoje, a nossa contaminação não é mais só de uma poluição do ar, mas uma poluição da água, uma poluição dos alimentos, pelo excesso de agrotóxicos, de pesticidas, também metais pesados, que todos esses produtos industrializados, até mesmo que a gente usa em termos de cremes, xampus, pasta de dente, desodorante, tudo isso rico em sais de alumínio que acabam contaminando o nosso corpo. Tudo isso aliado a uma alimentação altamente cheia de produtos industrializados, inflamatórios, cheio de proteínas inflamatórias, como glúten, como leite. Isso tudo sobrecarrega muito o nosso corpo, que tem uma função natural de detox. O nosso corpo tem essa capacidade, porém, a gente está dando em excesso para esse nosso corpo todas essas coisas, esse ambiente doente que nós vivemos e contaminado, e também a alimentação, que é o que a gente coloca para dentro todos os dias, também levando uma inflamação crônica do nosso corpo. E o detalhe principal é que nessa inflamação crônica, nós não sentimos especificamente nada que nos leve a dizer que nós estamos inflamados. São pequenos sintomas que surgem todos os dias na nossa vida, sejam dores articulares, seja a dor de cabeça, seja a má digestão, seja o cansaço físico, esgotamento, desânimo, e muitos outros sintomas que nos levam a ter essa inflamação e a nos, cada dia mais, progredirmos nessa condição negativa, desfavorável ao corpo, que vai levar a uma consequência. Há doenças crônicas, há doenças autoimunes e há diversas doenças inflamatórias. Então, o primeiro passo que vamos tratar nesse vídeo de hoje é o que eu preciso retirar da minha alimentação para que eu comece a desinflamar o meu corpo, tá? E depois, no segundo vídeo, a gente vai colocar o que a gente tem que colocar, acrescentar na alimentação. Bom, então, quais são os alimentos que a gente não deve ingerir durante o processo da dieta anti-inflamatória? Proteínas inflamatórias. Então, o leite e seus derivados possuem a caseína, que é uma das proteínas bastante inflamatórias. Quando ela chega lá no intestino, ela inflama a parede do intestino, mesmo que você não sinta nada. Então, a gente retira da alimentação esse leite e derivados. Queijinhos, manteiga, requeijão, tá? A gente não tira. Segundo grupo de alimentos bastante inflamatórios pela proteína chamada glúten, que é a proteína do trigo. Então, os pães, as torradas, os biscoitinhos que nós estamos acostumados a comer e fazemos isso todos os dias, eles são substituídos por outros sem glúten. Mas nem sempre você precisa comer pão, biscoito, torrada, né? Você pode fazer o seu café da manhã com raízes, né? Com raízes, com ovos, com frutas, com outras coisas. Ou com algumas receitinhas que usam farinhas sem glúten. O que a gente também diminui bastante na dieta anti-inflamatória são as carnes, as proteínas em geral, tá? Para dizer assim, qual seria o ideal? A gente usar carne, frango orgânico, né? Frango que fosse, são os melhores. Frango caipira, frango orgânico. Mas se você não pode, você faz uso do frango que é aquele que você tem o acesso e que você vai poder ingerir em pequenas quantidades. Você não vai ingerir o frango muita quantidade de proteína, que o excesso de proteína vai causar uma inflamação lá no seu intestino também. A carne, de todas as carnes, a carne vermelha é o que a gente tem que reduzir mais, tá, gente? Porque ela é de mais difícil digestão. E nesse momento, as proteínas animais, as ficam bem diminuídas, tá? Para depois a gente vai recolocar. Mas na dieta anti-inflamatória, a gente reduz muito a proteína animal. Bom, o que mais que a gente pode retirar da dieta que a gente vai a essa necessidade? Como nós falamos, todos os alimentos industrializados, certo? Então, tudo que tem rótulo, né? Que você não compra na feira e não compra no hortifrute, provavelmente vai ser um alimento inflamatório para você. Então, pacotes, né? Tudo que vem em pacotes, embalados e pó. Que a gente, hoje em dia, tudo é assim, né, gente? Pacote de bolo, pacote de biscoito, pacote de pão. Então, é tudo tem rótulo. Então, a gente fala assim, tem rótulo? Então, já não é um alimento fresco, né? Porque os alimentos frescos, você compra na feira, no hortifrute, não tem rótulo. Então, a gente tem que dar prioridade a esses, tá? Então, a gente tira tudo que é industrializado. Aquele ketchup, aquela maionese, aquela mostarda, refrigerante, bebida alcoólica, né? O álcool, em geral, é um alimento que vai ser inflamatório para o corpo. Então, a gente retira ele nesse momento, tá bom? Então, assim, gente, a princípio, nós colocamos glúten, trigo industrializados, o álcool, excesso de proteínas para retirar da alimentação. E faltou um que é muito importante e que a gente abusa muito hoje em dia, que é o açúcar. Então, o excesso de açúcar também leva à inflamação do seu corpo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre que alimentos eu posso recolocar no meu corpo, quais os ativos que vai ser bom para eu recolocar no meu corpo para que eu me recupere dessa inflamação crônica e ganhe mais energia, vitalidade, melhore minha digestão, melhore meu intestino de uma forma geral. Então, se você gostou desse vídeo, você curte aqui, deixa o seu comentário, a sua dúvida, se inscreva no canal para você não perder o próximo vídeo, tá bom? Então, até breve com a segunda etapa da dieta anti-inflamatória. Até mais!